Os esforços do governo federal pela retomada da indústria naval brasileira foram destaques do programa Café com a Presidenta desta segunda-feira. A presidenta disse que a indústria naval brasileira emprega hoje 80 mil trabalhadores em todo o país. E comentou que no ano passado a construção naval entregou o volume recorde de navios e plataformas de petróleo. Nós decidimos que as compras da Petrobras deveriam ser feitas preferencialmente em indústrias que produzissem no Brasil para gerar aqui crescimento industrial e emprego. O nosso lema é fazer no Brasil porque temos capacidade para fazer. Assim, o que a Petrobras comprava lá fora passou a ser feito aqui no Brasil por trabalhadores brasileiros. Isso se chama política de conteúdo nacional. Com essa decisão, além da riqueza do petróleo, o Brasil passou a ter uma indústria naval poderosa. Desenvolveu uma cadeia de fornecedores. Nos últimos 10 anos, 10 estaleiros para a construção de plataformas e sondas de perfuração entraram em operação no Brasil. No ano passado, a construção naval brasileira entregou o volume recorde de navios e plataformas de petróleo. Foram 7 plataformas de produção, 2 navios petroleiros de grande porte, 21 navios de apoio marítimo, 10 rebocadores portuários e 44 barcaças de transporte. Só em 2014 estão em construção ou contratados para serem construídos aqui no Brasil 18 plataformas, 28 sondas de perfuração e 43 navios tanque.